Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem desse lado, eu estou muito bem por aqui Seguinte, vai começar a continuação do nosso último vídeo, aquele rolê lá em Manhattan que a gente estava lá na... Como que é o nome do lugar, gente? Esqueci Ai meu Deus, esqueci o nome do lugar Ah, Little Island, Little Island, olha, esqueci o nome do lugar, então vai ser a continuação daquele vídeo da Little Island Então bora para o vídeo, e se você chegou agora aqui nesse canal e não sabe o que eu estou falando Volta um vídeo atrás aí, assiste aquele vídeo e depois você continua assistindo por aqui E para vocês meus amigos que já estão esperando esse vídeo, bora para o vídeo lá, nossa continuação do rolê em Manhattan Partiu! Galera, vamos deixando aqui a Little Island E como eu falei para vocês, aqui tudo está perto, então se você vier, tudo está aqui, olha Deixa eu mostrar para vocês Ali, olha, é o High Line Bem ali, olha, ele começa mais ou menos aqui, atrás desse prédio ele começa O High Line Você pode caminhar pelo High Line Ou você pode ir direto aqui, olha A Little Island vai ficar nas suas costas, está vendo? Ela está ficando para trás Nas suas costas, ela do lado, seu lado esquerdo, olha Minha mão esquerda, ela está ficando nas suas costas do seu lado esquerdo Deixa o Old Trade Center para trás, está vendo? Lá o Old Trade Center Então você vai deixar o Old Trade Center para trás E você segue nessa rua aqui, nessa calçada Você sai lá no vessel Que eu já fiz vídeo também, vou deixar no card aí embaixo Mas eu vou dar um pulinho lá para ver como é que está Que faz muito tempo também que eu não vou lá Então eu vou lá ver como é que está a região lá Depois que eles abrirem o observatório novo aí também Eu não passei lá Galera, na verdade faz Passear, passear mesmo aqui em Manhattan faz quase dois anos Desde que começou a pandemia Eu não venho aqui para Manhattan Desde que começou a pandemia Eu não venho aqui passear Eu só vinha para cá para trabalhar Quando tem algum trabalho E aí eu vinha trabalhar, mas era trabalho, né? Então, vinha trabalhar e vinha embora Agora passear, igual eu estou fazendo aqui, batendo perna Quase desde o começo da pandemia, dois anos Quem não vinha para cá para dar rolê, entendeu? Então eu vou dar um pulo lá no próximo lá do Devesse Para ver como é que está aquela região lá E aí eu vou filmando para vocês Mas era uma boa reformada aqui nessa região, viu? Eu lembro que aqui estava tudo em obras mesmo E agora está tudo terminado Deu calçadinha nova e tal Ficou bem legal A última vez que eu vim nessa região eu andei de bicicleta Eu acho que tem vídeo lá no canal, não lembro Eu sei que eu andei de bicicleta ali, olha Onde o pessoal está passando ali Tem uma ciclovia ali, olha Eu lembro que eu passei de bike aqui Mas eu nem lembro quando foi isso Faz tempo Mas vamos lá dar um Mais uma caminhada Aí galera, como eu falei, você vem andando beirando a água Aí você já sai aqui no Devesse Olha ele ali, olha Está bem ali, olha Aqui é o novo observatório, né? Que eu falei para vocês, olha lá Cheio de gente Bem aqui, olha Nesse triângulo aqui, olha E embaixo já o... Cadê? Aqui, olha Devesse Bem simples de vir andando Tranquilo, dá uns 20 minutos Mais ou menos Depende dos seus passos, né? Meu Deus, 12 Brincadeira 20 minutos andando Aí você já sai no... No Devesse Vamos atravessar E ali é o Highline, olha Que eu falei para vocês Dá para vocês virem pelo Highline também Vocês podem vir pelo Highline Ou vocês podem vir por... Andando na beira d'água Se você não conhece o Highline Compensa você vir andando pelo Highline Se você já conhece o Highline Vem andando pela beira d'água Que é bem legal também Aliás, eu até prefiro pela beira d'água É mais agradável o caminho Tipo por um parque e tal, entendeu? Mas vamos lá dar uma passadinha No Devesse Vamos ver como é que está lá Aparentemente está fechado Porque eu não estou vendo ninguém nele Deveria estar cheio de gente Já que hoje é um domingo Não é mesmo? É... Mas aparentemente está fechado Mas há um motivo Talvez por ele estar fechado Galera Infelizmente Um motivo muito triste Do Devesse estar fechado Provavelmente É esse motivo que está fechado Porque Da última notícia que eu vi Seis ou cinco pessoas Já tinham se suicidado Daí Acredita? Cinco ou seis pessoas Eu não lembro o recorde do número Mas entre cinco ou seis pessoas Eu não lembro Entre quatro e seis pessoas Nessa... Eu não lembro a reportagem que eu vi De cabeça agora Mas Algumas pessoas Se suicidaram Dali Pularam lá de cima No Devesse Triste, né? Pra caramba E... Da última vez que eu vi Ele estava fechado Exatamente Por causa desse motivo Os caras estavam Tentando achar alguma forma De impedir as pessoas De pularem Mas o projeto original Ninguém pensou nisso Ninguém vai pensar nisso também, né? Na verdade, não Não sei também Se tem que pensar ou não Sei lá No mundo louco Que a gente vive hoje A gente tem que pensar em tudo mesmo A verdade é essa Mas é meio Uma marca meio triste Para... Para a história, né? Desse ponto turístico Aqui da... Da cidade Ainda bem que Eu peguei bem no comecinho E não tinha Não tinha acontecido ainda Nenhum incidente Desse trágico Eu vou deixar o link Aí embaixo Na descrição O dia que eu subi Para o Devesse E aqui está tudo Em construção ainda Também Essa região, tá vendo? Bastante coisa Construindo ainda E... Tem muita coisa Para fazer aqui ainda Muito prédio subindo Essa cidade Não tem como mais Crescer para os lados, né? Não tem mais espaço Para os lados Negócio é É para o alto e avante Cada vez mais prédio Subindo Aí, galera Chegamos O Devesse Ali atrás É um shopping Shopping de grã Fino Nossa Pensa num shopping caro, mano É aquele shopping ali Você está doido Já está decoradinho De Natal As luzinhas E ele está fechado Infelizmente É bonito o bichão, né? Mas... Está fechado Devido àquele motivo Que eu já Expliquei para vocês, né? Bem triste Mas está cheio de gente Tirando foto Aqui em frente Aí, ó Eu acho que só deve estar podendo subir Entrar ali no primeiro andar Vamos dar uma olhada Acho que sim Pelo jeito Vamos lá Se tiver Eu estou vendo o jeito ali dentro Só no primeiro andar Vou entrar Acho que tem uma fila ali, ó Vamos dar uma olhada Eu acho que está podendo entrar ali dentro Só no primeiro piso É, está rolando uma fila ali Antes Quando eu vinha aqui Logo quando inaugurou Você tinha que agendar Pelo site Fazer o agendamento Para poder visitar Aí você visitava no horário Que você agendava Mas agora Não sei te informar Se continua assim Eu creio que não, né? Porque Está fechado Então não faz sentido Você ter que agendar Para visitar uma coisa Que está fechada, né? É óbvio Mas provavelmente É só entrar mesmo No primeiro andar É isso mesmo, galera É só chegar Pegar a fila E você Entra ali na Na primeiro andar Aí você tira uma foto ali E vamos lá Vamos lá Vou mostrar para vocês Para quem não conhece Para quem não conhece ainda Mas essa atração aqui Já é um pouco mais antiga Na cidade Já faz uns dois Dois ou três anos Uns três anos Eu acho que ele já tem Ele é bem bonito por dentro Olha só Aí a mulher já falou Que não tem acesso Para cima Olha que bonito Aí tem tipo Uma espécie de uma luz No centro, está vendo? As pessoas tiram foto Colocam o celular no chão E tiram a foto Oh, look at this one You belong in an ad Ele é assim Ele é assim I want to meet an ad Oh, no, you need to go in an ad You are the most beautiful children I've ever seen Hermes, honey Go for Hermes Thank you Come on, friends Come on in All right, friends Just a quick reminder, friends Currently at this time We're enjoying the vessel At a base level entry only There is no access to the steps The steps are closed All right, friends We apologize about this The intervening É isso Mas Como turistana Você está ligado, né? Já gravei para vocês aqui Então vocês podem acompanhar Na íntegra Como ela é em cima Vou deixar o link aí embaixo também No comentário fixado Que tem um dia que eu visitei Subi, mostrei tudo para vocês Então se você não assistiu ainda E está curioso Você pode assistir esse vídeo Vou deixar aí embaixo Galera, vamos deixando o vessel aqui Vamos pegar o metrô Adivinha para onde nós vai Um lugar que ninguém conhece Fica aí que vocês vão ver Um lugar inédito Só eu vou mostrar para vocês Aliás, se você estiver aqui na cidade E quiser vir aqui para o vessel É só descer nessa estação 34 Street do Woodson Yards A linha 7 do metrô Tá vendo? O vessel já está ali Estação de metrô Vessel Não tem como errar Mas naquele vídeo Que eu falei para vocês Que eu fiz Já tem toda essa informação Come on, sweetie Tem toda essa informação Tem toda essa informação Faz tanto tempo Que eu não venho aqui Para Manhattan Nova York Que eu não tenho mais bilhete Mas Deixa eu mostrar uma coisa Para vocês Você não precisa de bilhete Se você tiver aqueles Cartão no celular Está vendo? Ou cartão de aproximação Também Só se Cartão de aproximação Ou o celular Fumpa Aí, ó Fumfou Está vendo? Aí você Não precisa mais De cartão de metrô Cart Ou cartão físico De aproximação Ou no celular O Apple Pay Ou Samsung Pay Google Pay Enfim Qualquer um Você paga Não são todas As estações Que tem Esse sistema Não são todas Eles estão implantando Mas Tem bastante Que já Tem esse sistema De De pagamento Com aproximação E olha Que essa estação É funda, galera Maluco É fundo É fundo É fundo Para caramba Então vamos pegar O Metrozinhos Ó Vazio A estação Aliás Também tem um vídeo Nessas estações Novas Aqui dessa linha Que eu fiz Para você Eu tenho vídeo Em tudo Já O que você quiser Tem vídeo Lá no canal Tem um vídeo Também Dessas linhas Novas Aqui Que eu filmei Vou deixar Aí embaixo Também Na descrição Do vídeo Quase vocês Assistiram Mas ó O metrô Só para você Chamar de seu Ninguém Ah Tem um mano Ali Mas tá vazio Dizem que não tinha Ninguém Tem um mano Mas tá vazio Mas tá vazio Vazio Então é isso aí galera Vou chegar na final De mais uns vídeos Espero que vocês Tenham gostado E como vocês viram aí Tem a continuação Desse vídeo Prometo que vai ser A última parte Dessa trilogia De vídeo Desse rolê Em Manhattan Então fique ligado No canal Que logo logo Eu posto A continuação Desse vídeo Então muito obrigado De assistir até aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu comentário Aqui embaixo Seu like Ou seu dislike Se você não gostou Do vídeo Não tem problema nenhum E eu vejo vocês No próximo Beleza Então se gostou Já sabe Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E eu vejo você Em outro ponto da cidade Valeu Fui E eu vejo vocês